Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? Eu já tá na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo pra vocês. E hoje é um vídeo diferenciado, rapaziada. Hoje a gente vai fazer uma parada diferenciada. Pode ver que eu tô até com um personagem aqui que vocês nunca viram, beleza? Vai ser um vídeo diferenciado. Então, galera, deixa aquele like pesado, beleza? Deixa o like... Clica no joinha aí, mano. Não custa nada. Clica aí agora aí, ó. Chegando o final você esquece. Então clica logo agora no joinha pra fortalecer. E se inscreva, mano. Vamos bater os dois milhões aí. Falta pouco, beleza? Então clica no se inscrever aí também, mano, pra chegar aí nessa meta aí rapidão. Pode crer? O canal da galera que vai me ajudar aqui nesse vídeo aqui, mano, vai tá na descrição. Passem lá, mano, e se inscreva, rapaziada. Passem lá e se inscreva. Eu tô gravando esse vídeo em live, mano. Se você quer assistir as lives, eu tô fazendo live todos os dias na NimoTV, beleza? Baixa o aplicativo da NimoTV aí e me siga lá. O canal lá é TJ Gamer também, igual aqui. Pode crer? Conto com todos vocês aí, rapaziada. Tamo junto e se bora pro vídeo. Meu irmão, na moral, tô aqui dia de domingão, beleza? Ó, com a minha CB1000. A bichinha tá bruta, mano. Na moral, tá bruta. Vê esse cachorro aí, viado. Qual é, doidão? Ah, minha tia, viado. Chegou com o cachorrinho, tá já dando um passeio ali. Pode ficar à vontade aí. Ó, puxou o celular. Mas de boa. Tô aqui gravando aqui, tá ligado? Porque eu faço os motovlog aí da hora aí, rapaziada. Então aqui, ó. Já tô gravando tipo um vlog, beleza? Depois eu vou fazer o motovlog pra vocês, mano. Minha CB1000 aí tá novinha, mano. Novinha. Parece que saiu da loja hoje, mano. É por quê? Porque eu lavo ela direto, tá ligado? Passo os produtos. Deixo tudo certinho. Revisão. Tudo em cima, tá ligado? Esse megafone aqui, mano. Ó, da GSCAP. Faz a moto ficar com barulhão da hora, mano. A moto tá top, mano. A moto tá top. Não tem onde tirar nem pôr, tá ligado? E hoje eu vou dar um rolezão de domingo, mano. Hoje eu vou dar um rolezão de domingo. Só que eu não saí ainda, rapaziada. Porque o meu amigo Fonfon, mano. Tá ligado? O famoso Fonfon. Ia passar aqui. Eu tô esperando ele pra gente ver o que a gente vai arrumar hoje aí, mano. Porque dia de domingo é dia de andar de moto, tá ligado? Dia de dar um rolezão pela cidade. Cortar de giro, mano. Deixar todo mundo surdo. Mas vamos ver se ele vai chegar aí, mano. Se ele chegar aí, a gente resolve o que a gente vai fazer. Correntinha tá até cromada aqui, mano. Ó, correntinha. Tá tudo no grau, tudo certinho, tá ligado, mano? Eita, mano. Ó, aí ele aí. Só falar nele. E aí, viado? Tá chegando de trator, hein? Caralho, mano. Essa moto é muito trator, viado. Essa moto... Caralho, amoral, Fonfon. Essa moto tá luxo, viado. Na moral, pode dar um rolezinho aqui na rua só? Aqui não vai aguentar, doido. Aqui nós manja, viado. Caralho, essa moto... Na moral, viado. Olha só. Meu sonho. Um dia nós chegamos lá. Um dia nós vamos comprar um tratorzão desse aqui, rapaziada. Olha isso aqui. Nossa, velho. A moto é alta demais, ó. Puxa no grau. Caralho, doido. A moto é muito luxo, doido. E aí, viado? Toma aí a moto aí. André, gostou? Gostou? Gostei, viado. Gostei a moto. Tá luxo, doido. A tua da Mirena, vem. É o quê, rapaz? A tua da Mirena, a tua. Ah, bota o fé. Aí, galera que tá assistindo. Eu não entendo muito bem o que ele fala, porque ele é um pouco fã, entendeu? Mas dá pra entender, mano. Qual é, viado? Tá filé, você falou, né? É, a Mirena. Tá filé. É, tá filé. Tá filé, mano. Ó, ó, ó. Tá me zoando não. Tá me zoando não. Eu não gosto. Tô te zoando não, viado. Tô de boa, tá ligado? Mas aí, Fonfão, deixa eu te falar, viado. Onde é que nós vamos? Pô, se liga. O parceiro meu aí, a coisa chama lá no... Tá com lixão? Esquema. Ah, tá com esquema? Qual esquema? Esquema... Rua do Grau. Chama esquema. Rua do Grau, mano? Então os caras vão lá só pra dar grau? Ah, essa é Rua do Grau, né? Ah, não é não, viado. É porque, tipo assim, eu dou grau das antigas. Você tá ligado, né, viado? Você tá ligado que eu dou grau das antigas, de CBM. Eu tinha uma fanzinha 125, depois eu peguei uma CB300, depois peguei uma horneteira e agora eu tô com a CBM. Eu dou grau das antigas, viado. Só que eu nunca escutei falar dessa Rua do Grau aí, não, viado. Você tá me tirando, né? Não, não, não. O resto da Rua do Grau aí, ela não existe pouco tempo, entendeu? Ah, saquei, mano. Saquei. É porque lá a polícia não cola lá, não. A polícia não cola lá. Pô, filé, então, mano. Vai ter evento lá hoje, de Grau, que a gente pode ir lá, viado. Faz somzão. Um, 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 um. Tem até som lá, viado. É. É tipo uma festa mesmo, então. É, ó. E enquanto tá rolando a festa, os pessoal ficam disputando o Grau. É. Nossa, filé, mano. Você vai com essa aqui? Você vai com essa aqui? Vai com o tratorzão? Vou com o tratorzão. Ah, bota o fé, mano. Você saiu daquela vida de crime, mano. Você tava meio da vida de crime, tá ligado? Ah, mano. Olha lá, mas entrei na condicional, tá ligado? Entrou na condicional? É, mas aí já, tá ligado? Ah, bota o fé, bota o fé. Claro que você saiu, né? Você tá aqui. Às vezes eu dei puga, né? Mas saiu de qualquer jeito, né? Tô ligado. Vamos lá? Ah, vamos lá, vamos lá, mano. Eu vou te seguindo aí, tá ligado? Não sei onde é, não. Caralho, mano. Deixa eu ligar minha moto aqui, ó. Caralho, deixa eu ligar. Nossa, vambora, viado. Esse liquidificador aí tá brabo, hein? É o quê, rapaz? Esse liquidificador. Liquidificador? Você tá tirando, hein, viado? Isso aqui é uma CB1000, doidão. Olha, olha, olha. Ah, meu Deus, olha. Tá ligado, né? Bora, bora. Sai da frente aí, moleque. Sai da frente aí, moleque. Olha eu, hein, moleque doida. Aí, viado, na moral, vou humilhar os pessoal lá, hein, viado. Tô falando pra tu, ó. Ó, ó. Um mirão, um mirão. Na moral, viado, vou humilhar os caras lá, mano. Aqui, ó. Ó, CB1000 é só você dar um toquezinho que ela já sobe, mano. Depois é só controlar, tá ligado? Obrigado, obrigado. Bota o fé, bota o fé. Vamos acelerar pra lá, então, viado. Vamos embora, vamos embora. Qual é, doidão? É onde, viado? Caralho, quase bati você aqui, viado. Hum, tá tirando. Tá tirando aqui, ó. É esquerda? É. Pode criar, pode criar, mano. Caralho, mano. Essa rua aqui é da hora mesmo, viado, ó. Caralho, rua do grau mesmo, viado, ó. Vou puxar, vou puxar, hein, viado. Vou puxar, hein, pode puxar? Ué, ué. Demorou então, mano. Então, mano, ó. Ó os caras aí, ó os caras aí. Deixa eu arragar aí, ó. Aí vai arragar. Caralho, eu pensei que era mais distante, tá ligado, mano? Eita, mano. Ó o doidão aí, ó o doidão aí, de motinho, hein? Caralho, que loucura, mano. Que loucura isso aqui, velho. Pode ir, pode ir. Caralho, mano, mas o evento é da hora mesmo, doidão. Tem até o doidão com a caixa de som ali, mano. É isso aí. Ixi, doidão, ó. Ó. O DJ se acabando ali, doidão. É isso aí. Grande, mano. Cheio de gente, mano. Cheio de gente, mano. Que bagulho doido, mano. E aí, doidão, fala qual é? Qual é mesmo? Não, a gente veio aqui pra isso, né, parceiro? É a miona dele, é a miona dele. Bigodona, ó a bigodona. Aprende a falar eu. Ó o doidão. Ixi, mano. Não fala isso não, parceiro. Não fala isso não, parceiro. Vai dar merda pra você, vai. Vai dar merda pra você, velho. Nem metido. É, né? É mesmo, ó. Aê, aê, viado. Aê, viado. Da XTE, qual é, mano? Você puxa no grau também, viado? E aí, doidão? Puxa no grau também? Puxa, por que isso, hein? Bota o fé, bota o fé, mano. Não esquece. O que foi? Esse cara tá tirando, hein, velho. Tô doidão, para de me empurrar aí, doido. Senão eu vou te dar um soco na boca logo, mano. É, mano, esse cara aí, tudo aparecido. A moral, fica me empurrando, você vai ver o que eu vou fazer contigo, mano. Não tô encostando em ninguém. Tô doidão, para de me empurrar aí, doido. Não, sai daí, doido. Essa existência, a zona é rua? Rua não, é dele. É rua, sua? Ah, bota o fé, é sua. Ele tá perguntando se é sua. Ixi, mano. É engraçado, meu. É o que, rapaz? É o que, rapaz? Aí, doido, arruma uma treta. Caralho, mano, aqui é esse mil, é esse mil aqui, caralho. Esse trem bruto aqui, ó. Esse trem bruto aqui é meu, tá ligado? Mas eu tava hoje aí, esse trem bruto aqui. Qual é, doido? Bota do lado, então. Cadê? Bota, bota do lado. Bota do lado. Cadê? Bota do lado aí, ó. Dois, dois, trator. Coloca a sua aqui, ó. Ô, Fonfão. Pega a sua X-Tzona lá, que eu quero ver de qual é, viado. Bota do lado aí. Não é você não, ô, piquinei. Sai daí, doidão. Ô, doidão. Você vai sentar essa moto em mim, você vai ver o que eu vou fazer contigo, mano. Cadê? Quero ver, quero ver quem controla mais no grau, velho. Já pode sair no grau logo, já pode sair no grau logo. Ué, Fonfão. Aí, ó, aí, ó. Eita, mano. Ó, os caras, ó. Ô, doidão. Fonfão meteu o pé, viado. Fonfão meteu o pé. Caralho, doidão. Tá manjando mesmo no zerinho, viado. Tá manjando mesmo no zerinho, doidão. Treinou? Treinou em casa? Calma aí, Fonfão. Calma aí, Fonfão. Eita, Fonfão passou direto, velho. Calma aí, Fonfão. Calma aí, Deus. Vocês vão acabar me derrubando. Eu fui levando. Eu fui levando a... Eu lá de igual. Bota o fé, bota o fé. Deixa eu dar um rolezinho na suí. Deixa eu dar um rolezinho na suí, viado. É, só pra ver de qual é, mano. Pega a CB1000 lá, se achar ruim. Demorou então, viado. Demorou. Mas aqui manja do grau, viado. Não sei se você me conhece, mas aqui é o cara mais sinistro do grau da cidade, viado. Não vão ver, manda aí, então. Vou mandar aqui pra tu, mano. Vou mandar aqui pra tu, ó. Ó, ó. Aí, ó. Ó. Nossa, véi. Que moto forte, mano. Que moto forte, mano. Pra dar grau, mano. Olha isso aqui, olha isso aqui. Ó, ó. Nossa, cortante de giro, viado. Nossa, 120 no grau, viado. Já vou dar um RL aqui, lobo. Caralho, viado. Nossa senhora, essa moto aqui. Eu vou querer uma, viado. Vou querer uma, na moral, na moral. Vou querer uma. Caraca, doidão. Essa moto aqui é muito massa pra dar grau, viado. Bora, volta aí, viado. Caralho, que moto luxo, doidão. Aí, na moral, vou dar grau caminho ali agora. Cadê o piquinete, viado? Cadê o piquinete? Deixa eu freio aqui, mano, ó. Bobeio de coleta do piquinete. Cadê o piquinete, viado? Que tava aí de bobeiro. Eita, Fonfon. Caralho, mano. Quase beijou o chão, hein, viado. Calma aí, deixa eu montar aqui, mano. Vou dar grau caminho aqui agora, mano. Eita, Fonfon. Eita, Fon. I don't wanna feel pain now, yeah. So, baby, come on, let's say that. Hey, just look the other way. Hey, I don't care what they say. We could do it all, take away my sadness. We could do it all, venture into blackness. Hey, just look the other way. I don't care what they say. We could do it all, take away my sadness. We could do it all, venture into blackness. You a bad chick, you a bad chick, I'm about it. An addict, I'm an addict, please allow it. I just wanna feel free for a day, though. I just wanna feel the skin on them legs, though. Chapstick on them chaplips, got me crowding. Let's practice, you an actress, heart's pounding. I just wanna more that body like some Play-Doh. Tell me, baby, girl, if you wanna play, though. Caralho, mano, amor, óbvio. Aí, o terror, o DJ, ele falou que as bikes, ele já lê, é tudo evento, mas dá rolê, né? Demorou, vamos todo mundo, vamos todo mundo de bike, então. Mano, então vamos na bike, quero ver, mano. Quero ver, monta aí, monta aí, monta aí. Caralho, vamos todo mundo de bike, todo mundo de bike, mano, ó. Chega mais, chega mais, mano, aqui, ó. Cadê? Já partiu, então, partiu, então, mano. Vambora, vambora, vambora. Caraca, doidão, bikezinha é massa levar, mano. Olha isso aqui. Caralho, eita, que foi mal, viado. Foi mal, foi mal. Bora, bora. Caralho, doidão, vambora, vambora, vambora. Olha o doidão do cabelo azul aqui, ó. Partiu, viado. Nossa, mano. Bikezinha pega 70 por hora, mano, esse motorzinho aqui. Tá louco, meu parceiro. Caralho, doidão, que isso, mano. Foi isso aí? Foi os caras, viado. Qual foi, viado? Tá da hora, não tá, não? Pô, eu sou, tá bem, guilete. Pô, dá, porra, lá, ó. Ela lá me porrou, mas eu saí. Vou puxar, meu, eu moro aí. Calma aí, viado. Preciso disso não, viado. Preciso disso não, doidão. Puxa a peça não, viado. Puxa a peça. Preciso puxar a peça não, viado. Relaxa, doidão. Qual é? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Eita, mano, vou com o purinho, ó. Apareceu isso no meu. Caralho, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Vambora, velho. Vamos voltar pra lá, vamos voltar pra lá, rapaziada. Vamos voltar pra lá. Ó, já puxei. Eita, cara, quase que eu caí. Vambora, vambora. Já puxei, já puxei, já puxei. Vambora, 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 favela venceu. Favela venceu. Eita, cara, nossa, quase que eu fui pro meio do mato, mano. Bora, vambora, 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 vambora. Nossa, velho. Ah, doidão, cara aí. Caralho, mano, essas bikesinha é muito da hora, viado. Olha isso aqui. Nossa, velho. Da hora demais, viado. Da hora, velho. Eita, cara, nossa, velho.